Fala gurizada, tudo certo? Cara, acabou de dar ruim. Parei pra dar uma calibrada no posto. Meu Deus, sem condições. O posto tava sem luz, mas ninguém falou nada e não deu pra ver também de dia, né? Não tinha nada ligado. Fui calibrar o pneu da moto, botei o negócio do calibrador, deu 66 libras. Eu, caramba, 66 libras? Impossível, né, velho? Aí eu marquei 38, né, antes de botar pra calibrar, e ele marcou 66 e foi baixando. Cara, foi baixando até esvaziar o meu pneu. Aí o cara, ah, deve ser porque faltou luz. Puta, velho. O pneu da moto tá completamente murcho, velho. O pneu da moto tá completamente murcho, sem condições nenhuma de andar. Eu vou ter que parar em algum lugar aqui, tentar achar um borracheiro, alguma coisa do tipo, e dar um gazinho. Cara, tá completamente murcho o pneu. Deve tá com umas 10 libras no máximo. A frente da moto tá extremamente pesada, velho. Nossa, velho, horrível, horrível. Sem condições de andar. Opa, aqui é uma borracharia. Ah, vou tentar parar aqui, velho. Eu tô sem condição nenhuma de andar. Moto totalmente pesada, toda ferrada, sem condições. Fala, chefe. Tudo bem? Cara, me diz uma coisa. Tu consegue um calibrador? Calibrador? Eu parei no posto, tava sem luz, velho. E aí eu botei o bagulho, e ele marcou 66 e foi baixando, e aí quando eu vi, ele zerou o meu pneu. Ah, vim com a moto toda. Quer botar o quê? Cara, 36, 38 se tiver. 36, 38? Aham. Olha ali, 11. Meu, tá com 10 libras, velho. É isso? Pô, cara, muito obrigado, viu? Valeu. Tchau, 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 tchau. Beleza, gurizada. Problema resolvido. Pneu calibrado. E agora podemos andar. Cara, a moto tava com 10 libras. 10 libras, sem condições. Que loucura, velho. Que loucura. É a mesma sensação de furar o pneu. Furou o pneu, é isso que vai acontecer até ele murchar mesmo e ficar totalmente no chão. Tá, gurizada, a gente precisa andar. Eu sujei o pneu da moto com óleo na entrada da borracharia. Meu Deus! Olha a merda! sujei o pneu da moto na entrada da borracharia com óleo. Espero que saia de uma vez. Porque vocês estão ligados, né? Óleo... é o que a gente precisa pra tomar um tombo. Cara, esse horário aqui eu acho que não é o melhor horário pra pegar o freeway. Porque... Olha o movimento que tá, a galerinha totalmente passada. Ó as cagadas. Olha o meu parceiro. E ventania. Espero que o auge não fique zoado. Bom, brisada, é isso. Deu tudo certo. Andei nem um quilômetro com pneu... com 10 libras. Mas... Tudo certinho. Podemos continuar a viagem. Agora eu vou te dizer. O que é que essa touro com coisa na caçama tá fazendo na esquerda?